Olá a todos, começando mais um Agora, o Boletim Diário, com informações sobre o mundo em minutos, aqui nas redes sociais da RedeTV. A cidade de Niterói, no Rio de Janeiro, comemora 448 anos de fundação nesta segunda-feira e ganhou duas estátuas em homenagem ao ator Paulo Gustavo. Uma retrata o autor e a outra a personagem mais marcante dele, a Dona Hermínia. Para o mês de dezembro está prevista também a inauguração do Circuito Turístico Cultural Paulo Gustavo, que vai incluir pontos famosos da cidade, exaltados nas obras do comediante. A programação de hoje começou com uma missa na Igreja de São Lourenço dos Índios. O local é um marco de fundação da cidade. Além disso, o aniversário também vai contar com o lançamento do livro Campo de São Bento, Trajetórias e Memórias do Parque Prefeito Ferraz, no Centro Cultural, com fotos e depoimentos dos frequentadores apaixonados pelo parque. E no início da noite, como parte dessas comemorações pelo aniversário da cidade, o prefeito vai inaugurar a iluminação natalina de Niterói. Um milhão de micro-lâmpadas vão enfeitar a cidade nas ruas, nos hortos e também nos parques. Em Jaraguá, interior de Goiás, uma mãe que não teve identidade revelada, foi presa, suspeita de expulsar de casa o próprio filho, uma criança de apenas 10 anos. Segundo a polícia militar, o menino foi encontrado sozinho, deitado na calçada da residência, quando os agentes faziam patrulhamento pela rua, avistaram a criança e, ao perguntar o motivo de ele estar ali naquele local, o menino disse que a mãe não queria abrir o portão para ele, para que ele pudesse entrar em casa. A equipe acionou a sirene da viatura, momento em que a mãe da criança saiu de casa e, sem perceber a presença dos policiais, mandou o filho ir embora. Diante disso, ela foi encaminhada para a delegacia da cidade, onde foi autuada em flagrante por abandono de incapaz. A polícia militar informou que o menino foi encaminhado para o conselho tutelar e que, em seguida, a criança foi entregue aos cuidados do pai. Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes localizaram no Rio de Janeiro mais um esconderijo do narco miliciano Danilo Dias Lima, conhecido como Tandeira. No local, os agentes encontraram um carro clonado com a inscrição da Corregedoria Geral da Polícia Civil. A viatura chamou a atenção pela perfeição da falsificação. Segundo os oficiais, o carro era utilizado pelo criminoso para se deslocar sem ser incomodado pelas forças policiais. Na ação, eles prenderam um homem identificado como segurança do miliciano e a prenderam um fuzil, uma pistola, vários carregadores e munições. Ainda nesta segunda-feira, os agentes realizaram outras operações na Baixada Fulminense em busca de alvos. O delegado titular da Delegacia, Marcos Amin, disse que essa é mais uma ação da Força-Tarefa da Polícia Civil contra a narcomilícia no Rio de Janeiro. Agora vamos falar de futebol. A FIFA anunciou os indicados ao Prêmio The Best, que premia os melhores do ano do futebol internacional. O evento oficial vai ser no dia 17 de janeiro de 2022 e serão premiados os melhores jogadores, goleiros e treinadores do futebol masculino e feminino. A votação está aberta no site oficial da Entidade Máxima do Futebol até o dia 10 de dezembro. Entre os 10 indicados ao Prêmio de Melhor Jogador, Neymar, do Paris Saint-Germain, aparece como o único representante brasileiro. Além dele, tem Jorginho, que é brasileiro, mas é naturalizado italiano. Também aparece entre os indicados, além dos maiores vencedores, Messi e Cristiano Ronaldo aparecem aí no top 10. Entre os goleiros, Alisson do Liverpool representa os brasileiros. No futebol feminino, infelizmente, nenhuma indicada é brasileira. Ficamos por aqui e acompanhe o boletim agora ao longo do dia com mais atualizações para vocês. Até mais. Tchau, tchau.